MATEMÁTICA Olá meus amores, a nossa aula de hoje vai ser matemática Olha, nós vamos realizar o que nós já aprendemos Lembra que nós já conhecemos o círculo? Lembra do círculo? Nós já conhecemos o círculo O quadrado, quem lembra do quadrado? Muito bem Hoje nós vamos conhecer uma figura geométrica nova Hoje nós vamos conhecer o retângulo Nossa aula de hoje é sobre o retângulo Retângulo também é uma forma geométrica O retângulo tem também quatro lados Vamos fazer um movimento Só que ele é quatro lados, mas ele é bem maior do que o quadrado Ele é um pouco mais esticado do que o quadrado Vamos fazer um movimento Olha, tia Simone colocou quatro pontos E nós vamos ligar esses quatro pontos e vamos formar a figura Vamos lá? Lápis do primeiro pontinho Parou Agora a gente vai descer Depois a gente vai para frente Depois a gente vai subir Pronto, olha aqui Nós formamos a figura do retângulo Vamos repetir no tia Simone Retângulo Está vendo? Ele também tem quatro lados Um, dois, três, quatro Mas ele é mais esticado do que o quadrado Vamos revisar as formas Vamos lá? Círculo Círculo Vamos fazer, eu vou medir o movimento do círculo Círculo Mais uma vez Círculo Agora nós vamos fazer o movimento do quadrado Vamos fazer o movimento do quadrado no A Vamos lá? Sobe Para frente Desce Para frente Esse é o quadrado E agora nós vamos fazer o movimento do retângulo Vamos fazer o movimento do retângulo no A Vamos lá? Para frente Para baixo Para frente E para cima Formamos um retângulo Então a nossa aula de hoje foi sobre Círculo Quadrado Retângulo As formas geométricas Ok meus amores? Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau